Já pode filmar? Já está gravando, seu menos. Então, vamos embora. Pessoal, meu povo, hoje é um dia muito importante. É o dia da posse do cumpadre Biden para os íntimos babá e da comade com a mala. Hoje eu vim aqui fazer um online, ligando para a Casa Branca, para parabenizar pela vitória e pela posse também. Pede para o pessoal se inscrever no canal, seu menos. Sim, escreva também uma cartinha para ele, parabenizando, escreva. Inscreva no canal, deixa o like, deixa o nosso sininho. Vai meus ovos. Eu vou ligar lá para ele. Está chamando. Pronto. Posso ler a carta do babá? Ceará, tanto do tanto, de tanto, de dois mil e tanto. Querido cumpadre Babá e comade com a mala. Tudo orai, tio? Sou eu, Venâncio, aqui do Ceará. Mais feliz com a vitória de vocês do que convidado do programa do Ratinho, recebendo DNA negativo. Meus parabéns. Vocês botaram foi para tarar as bandas. Aqui em casa, só eu e a mulher, Edovige e os meninos, botamos foi mais de 500 cartas no correio. Cheia de voto para vocês. Graças a Deus, com as orações que fizemos, para o nosso padrinho, padeciço, nós tiramos o cabeça de coruja da presidência. Pense num cabra trabalhoso para sair e largar o osso, que nem peba. Só sai puxando pelo rabo, né? Eu já estava preparado para ir lá e meter um tiro de sal na bunda dele. Babá, ele está ouvindo? Babá, eu acompanhei a campanha todinha de vocês. Eu não vi um bebo, um bebo atrapalhando as pessoas no meio do comício. Eu não vi um roubo de celular. Não vi um peido no meio do povo. Não vi ninguém fazendo assim, queimou o canado, não. Não vi uma dedada. É um povo educado, outro eleitor educado, viu? Se você tivesse contratado para o showmício, o Safadão, o Don Gilval e o Leonardo com o Tiro Lipo apresentando, você ia triplicar o número de votos de vocês. Mas tudo bem. Como é que fala próxima em inglês? Next. Next, isso. Aqui no Ceará, a nossa carriata da vitória vai sair hoje à noite. E vai ser tops. O Zé, dono da empresa de limpa-força aqui, da empresa Toiletes, vai emprestar dois caminhões dele para o desfile. Tem mais o Chico da funerária, que também vai emprestar os caminhões dele, os carros que carregam os defuntos para passear. Vai ter os carroceiros também com jumentos. Aí nós tivemos a ideia de pintar os rabos de jumentos, tudo de vermelho, de azul e branco, da cor da bandeira. Ah, antes que eu esqueça, minha filha mais velha, a Zé, está buchuda, está com a barriga parecendo com o bucho de um canapum. Ela ainda não fez o Baby Tea, mas vai fazer. Se for menino, vai se chamar Baide Júnior. Baide Júnior. Se for menino, vai ser caminho na luz. Eu vou me despedindo por aqui, confiante que a nossa vida no Brasil, depois que você for eleito, vai mudar, porque nós apostamos nisso e temos fé. Como é que fala? Vejo você em breve. I see you soon. Esse foi o assunto. Muito obrigado e parabéns. Pronto. Liar a carne. Vocês gostaram? Se gostaram, deixa eu... Desliga o telefone. Desliga. Deixa o like. Se inscreva no canal, que é para incentivar o velho a contar as putarias por aqui. Tá bom? Um beijo. Deus te abençoe. Cara de boi. Deus te abençoe. 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 Obrigado.